A Embrapa desenvolve várias pesquisas para mitigar os fatores de emissão dos gases do efeito estufa na pecuária leiteira e, em consequência, promover os processos de descarbonização. Vamos saber mais sobre benefícios dessas técnicas. A entrevista do Cairo Rodrigues é com Alexandre Bernit, chefe de pesquisa da Embrapa Pecuária Sudeste. Cairo. Isso mesmo. Vamos falar aqui agora mais uma vez com o Alexandre, que conversa com a gente lá direto de São Carlos, aqui no interior de São Paulo. Bem-vindo, Alexandre, mais uma vez ao programa Noticiário Tortuga. Obrigado. É sempre um prazer colaborar. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Alexandre, hoje a gente quer falar um pouco mais voltado aqui para a produção leiteira, então para todos os pecuaristas que têm um rebanho leiteiro dentro da sua fazenda, esse programa é para você. E eu queria que você começasse debatendo aqui com a gente como que o produtor pode, hoje, Alexandre, ter aí uma produção em grande escala e produzindo com qualidade e, da mesma maneira, sendo uma produção sustentável. Tem uma série de tecnologias que os produtores podem adotar independente da escala. na verdade, qualquer sistema de produção que buscar eficiência, ele vai estar contribuindo para, de forma direta ou indireta, para a descarbonização. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Se o produtor, ele é um produtor que tem, por exemplo, a sua produção a pasto, então ele pode fazer um manejo adequado dessa pastagem e sempre que a gente tem pastagens tropicais bem manejadas, a gente normalmente tem o acúmulo de carbono no solo, dessas raízes, dessas plantas. Então, você remove carbono da atmosfera e coloca como matéria orgânica no solo. Então, essa é uma forma de você também contribuir para a descarbonização. Se a gente pensar em sistemas mais intensivos, por exemplo, confinado, semiconfinado, principalmente, vamos dizer, confinado, o alimento vem de fora, então você não tem pastejo. Mas, se você produz a sua silagem na própria propriedade e aplica tecnologias de conservação de solo, plantio direto e tecnologias adequadas para manter aquela cobertura de solo ali, então você também pode contribuir para a descarbonização de forma lá na área agrícola também. O uso de aditivos na nutrição, ele também pode ajudar nessa baixa emissão de gases de efeito estufa? Sim, dependendo do aditivo, você pode ter um impacto direto na fermentação, por exemplo, no ruminal, ou indireto. Então, aqueles aditivos que tiverem uma interferência direta em cima dos micro-organismos que produzem metano, que são chamados os micro-organismos arquea, metanogênicos, esse é um efeito direto. Então, enfim, pode ser um produto que ataca essa população. Aí você vai reduzir a emissão que sai do rumo. Se você está usando um outro aditivo que, por exemplo, melhora o aproveitamento dos ingredientes da dieta de forma geral, mas não afeta a emissão de metano, mas talvez você permita uma melhor produção do animal. Então, você dilui aquelas emissões ao permitir que o animal produza mais. E muitas vezes, Alexandre, quando o produtor usa esses métodos, essa adoção de tecnologia de boa prática no manejo do rebanho, isso está ajudando não só na sustentabilidade, como muitas vezes também ajuda a aumentar a produção do rebanho, a produção leiteira desse rebanho, né? Sim, isso é importante, cara, porque está dentro do conceito de eficiência. A eficiência não é só a eficiência da vaca ou daquele dia de trabalho, né? Você tem que buscar a eficiência da propriedade como um todo. Muitas vezes, na produção de leite, você tem muitos animais secos ou muitos animais de reposição e, vamos dizer assim, menos de 50, 40% dos seus animais do seu rebanho, na verdade, estão dando leite. Então, quando você chega no fim do mês e vê a sua conta de produção de leite, ela tem uma eficiência ali pelo seu número de cabeças ou pelo seu número de hectares, tamanho da propriedade, né? E você tem que buscar ter um rebanho enxuto, então a estrutura de rebanho é importante, para que você não tenha desperdício de alimento e ineficiências em outras etapas do sistema de produção. Então, tem que ter essa visão geral. E quando você trabalha nesses pontos, você percebe que você tem melhores indicadores, né? Sua produção de leite por animal ou por área é melhor. Então, isso, sendo ela produzida de forma eficiente, também vai contribuir para diminuir as emissões. Basta pensar que uma novilha, por exemplo, emite e não produz leite. Tudo bem que ela é necessária para a reposição daquela vaca velha que vai para descarte, mas precisa ter esse número sempre justo, enxuto, de forma eficiente. Alexandre, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Que isso, obrigado. Nós que agradecemos, é um prazer e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.